O Rio Grande do Sul é um importante estado no agronegócio brasileiro. Para você ter uma ideia, o estado é o terceiro maior produtor de suínos, é o quarto maior produtor de aves, é o quinto maior de ovos e na produção de bovinos ele alcança a oitava posição. Na agricultura é o maior produtor de arroz e está entre os três principais produtores da soja brasileira. A gente vai agora tratar da situação no Rio Grande do Sul, dos impactos, perspectivas, trazendo dois convidados que conhecem muito bem o assunto. César de Castro, que é consultor agro do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado pelo convite, Kelly. Um prazer falar com você. Obrigada. E Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Santin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Um prazer estar aqui com você para poder relatar um pouco do que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. É, de fato. Eu vou inverter um pouquinho, César, e pedir a sua licença, já que a gente está contando com o Santin direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que você comece esse painel nos contando qual é a situação que você viu, o que está acontecendo com o agro, com as famílias. A gente, claro que o noticiário está cheio dessas informações, mas o seu olhar é um olhar especializado e a gente gostaria de te ouvir. Olha, Kelly, é uma situação terrível, para não dizer outra coisa. Estou te falando aqui com o coração apertado de ver a chuva voltar. Aqui atrás de mim, na janela, forte. Ontem, um dia de sol, as pessoas começavam a limpar um pouco as coisas. Agora volta a chuva, com previsão de chover mais de 150 milímetros nos próximos quatro, cinco dias, o que é muito desastroso. Nós viemos aqui, eu que fiz ontem uma viagem de carro, de floripa para cá, que é a única maneira de chegar aqui no Rio Grande do Sul. O centro está ilhado, o interior devastado. Você mostrou aí, a gente ainda está levantando o número de suínos e o número de aves que pereceram, são números bem impactantes. A boa notícia é que as plantas começaram a voltar a trabalhar, com menores capacidades, mas começam a colocar e aí você não tem mais aquele risco iminente que era de desabastecimento na área da proteína. Mas é um impacto absolutamente estrondoso. Você vê, hoje, as pessoas estão se mudando para o litoral, onde tem água, tem vários locais do Porto Alegre que ainda não tem água e luz, energia, e é uma luta. Agora, hoje, para você saber, a prefeitura está derrubando uma passarela de pedestres na entrada da cidade para construir uma nova via para poder entrar os caminhões com mantimentos. E no interior, tem lugares que se foi à cidade. Os números de aves que foram impactadas, a gente fala em milhão. E isso vai demorar um pouco para recuperar toda essa cadeia. Mas a gente está aí, o Rio Grande é forte, é resiliente, passou por outras e vai conseguir vender, porque eu acho que de tudo isso, se há uma coisa boa que a gente pode falar, que é a linha aqui, para todos os ouvintes do Agro, é a solidariedade. A solidariedade, ela impacta a gente. Aqui, no mundo, no Brasil, é coisa bonita de ver as pessoas, às vezes funcionários, que perderam toda a sua casa e estão indo no hospital, na polícia, resgatar os outros. Não tem nada nem para onde voltar, mas não param de ajudar. Então, isso é uma coisa bonita. Concordo muito com você, Santin. A gente vê muita solidariedade e o valor da vida humana. Tem pessoas que perderam tudo de bem material, mas estão com palavras de fé, com palavras de força para ajudar outras pessoas que perderam também os bens materiais, mas que estão com a vida humana. E isso realmente é muito, muito impactante. O Santin trouxe para a gente, além dos relatos de qual é a situação no Rio Grande do Sul e também da chuva, que volta nesses últimos dias agora, desde sexta-feira, dizendo que as plantas já retomaram atividades. Algumas plantas frigoríficas estavam com as atividades interrompidas e o risco de desabastecimento de algumas proteínas estava chamando a nossa atenção. E o Santin já trouxe também milhões de aves impactadas, ou seja, a morte desses animais. A gente volta com você, Santin, agora, daqui a pouco. Antes, eu quero ouvir você, César, que cobre o setor do agro há muito tempo. Quais são os impactos dessa tragédia no Rio Grande do Sul que vocês já puderam observar, não só no setor de proteína, mas também de grãos e de outros alimentos? Oi, Kellen. Olha, o que nós temos mais nos preocupados aqui, pensando só no mundo agro, pensando nas produções, é claro que toda essa história, os impactos no agro acabam sendo secundários à tragédia humana, assim dizendo. Nós estamos muito preocupados com as chuvas que estão previstas nos próximos dias, até a próxima segunda-feira, deve ter um aumento dos volumes e essa chuva deve descer para o sul do Estado. No entanto, pensando no agronegócio, a nossa preocupação maior está na infraestrutura e na logística, a reconstrução dos acessos às fazendas, para que possa ter o direcionamento de rações, para que possa retirar os animais que estavam prontos, para que se possa ter uma mínima fluidez, levar alimentos, água para os animais, para as pessoas. Isso acho que é o mais crítico. Muitos dos impactos que podem vir vão depender muito da questão logística e dessa infraestrutura. É claro que para reconstruir tudo como estava vai demorar muito tempo, mas operações de emergência para permitir a fluidez de mercadorias, animais, é o mais importante nesse momento. Nós achamos bastante precipitado falar em desabastecimento e grandes impactos inflacionários, dado que o país é muito grande. Entretanto, alguns produtos, sim, realmente nos preocupam muito, o principal deles é o arroz, dado o fato de que o Rio Grande do Sul produz, representa 77% do arroz irrigado do Brasil, é uma parcela relevante. A safra já tinha um crescimento pequeno, projetada no Brasil em relação ao ano passado, talvez agora fique mais parecido com o número. Nós entendemos que tem mercadoria, obviamente o que não foi colhido sofre um grande risco de se perder tudo, isso vale para o arroz, para a soja, vai depender muito da dimensão dessas chuvas que estão por vir nas áreas remanescentes. Parece muito complicado colher a soja nessa condição, ela vai perder muita qualidade, mas nós entendemos que tem condição de fazer um remanejamento, a logística, e como o Ricardo comentou, a solidariedade vai permitir as ações serem mais rápidas do que numa condição normal. Então, é possível que a gente tenha uma mínima organização dessa logística de arroz para poder retirar dos armazéns o que já tinha sido colhido e direcionar para outras regiões do país. Acho que esse setor é bem relevante. Mas, sem dúvida, nós vamos ver grandes impactos em diversas cadeias pela capilaridade do Rio Grande do Sul e muitos setores, embora de muito difícil dimensionamento do tamanho. Certamente alguns produtores vão sucumbir, não tem como, produtores pequenos que perderam tudo, em alguns setores de uma dinâmica mais difícil, como o leite, por exemplo, certamente nós vamos ver casos muito críticos, vai aumentar as perdas, a saída de alguns produtores. Mas, num nível Brasil macro, a gente deve ter, no devido momento, um reequilíbrio dessa situação. Alguns produtos, como o arroz, já estão subindo, obviamente, isso era de se esperar. No Rio Grande do Sul, especialmente, essa situação vai ser mais complicada, no curto prazo, mas a gente entende que, com calma, no devido momento, a gente deve ver a situação regularizando, na distribuição dos alimentos e proteínas, e sem grandes impactos em nível nacional. César, você algumas vezes mencionou aqui o arroz, como um dos alimentos que pode sofrer o maior impacto em preço, no curto prazo, lembrando a nossa audiência, Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de arroz do Brasil, parte da produção foi impactada, e a pressão altista nos preços, inclusive, César, virou tema para o governo, que tomou algumas providências para facilitar a importação de até um milhão de toneladas de arroz. Essa medida, ela vai impactar o mercado brasileiro, gerando queda no preço do arroz, porque eu ouvi você dizendo que os preços do arroz já estão subindo, com essa medida do governo para facilitar a importação de um milhão pela Conab, de até um milhão. Qual vai ser o efeito? Eu acredito que essa medida, ela tem o poder mais de evitar uma especulação muito forte, e evitar desequilíbrios de curto prazo, que ela, rigorosamente falando, pelo tamanho da safra que nós esperávamos colher, ao redor de 10,5 milhões de toneladas, sendo 7,5 no Rio Grande do Sul, esses 7,5 não vão acontecer, o ano passado foi na ordem de 7 milhões de toneladas, talvez a gente tenha uma safra no Rio Grande do Sul menor que a do ano passado, mas ainda é longe de um caso de desabastecimento. Eu acho que a medida, ela busca mais, eventualmente, criar um ambiente para que se não tenha especulação e oportunismo dentro dessa história. Mas pensando no volume de importação e vis-à-vis o que aparentemente pode ser as perdas, não é algo necessariamente determinante para a gente ver uma normalização do mercado. Eu acho que essa subida, ela vai acontecer, os preços do arroz já vinham elevados, e a medida evita que tenha uma explosão e, sobretudo, o pânico da população de correr supermercados, fazer aquele movimento que a gente viu no início da pandemia, que pelo que a gente tem de arroz disponível, colhido, daria para perfeitamente seguir a vida. Mas eu acho que é mais o risco de não ser possível movimentar isso e faz com que o governo tenha também seu olhar sensível, é um produto muito importante e que tem outras razões, obviamente, políticas que envolvem essa decisão. Então, nem tanto o volume em si, a necessidade dele, mas mais a tentativa de conter oportunismo e especulação exagerada. Muito obrigada, César. Santin, no começo da nossa conversa, você falou que algumas plantas frigoríficas voltaram a trabalhar e disse também que há milhões de aves que acabaram morrendo, foram mortas em função dos alagamentos. O risco de desabastecimento que a própria ABPA chamou a atenção que poderia acontecer para aves e suínos, proteína nos supermercados, esse risco foi descartado ou ele ainda permanece em algumas áreas, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Não, Kelly, o risco já está afastado. Acho que o retorno das plantas a trabalhar, quando a gente nominou que poderia haver um risco de desabastecimento, olhávamos a extensão imediata dessa enchente e não se sabia quanto tempo isso ia durar. Ou seja, o César colocou aí a grande dificuldade de levar ração para os animais e aí sim, se a gente não conseguisse fazer isso, por enquanto você olhava o número de barreiras e pontos que caíram aqui, você, no primeiro momento, achava que não ia conseguir recompor. Mas o Estado, as próprias comunidades, foram lá retirar barreiras, reabriram trajetos alternativos, utilizando a solidariedade das comunidades, as empresas, uma empresa estava alimentando os animais da concorrência e a outra alimentando-se reciprocamente. Então, isso tudo conseguiu fazer com que a gente mantivesse essa estrutura mínima. Hoje, há plantas, digamos, daquelas 10 que haviam sido fechadas, ou menos, hoje só duas estão fechadas e outras estão com capacidades menores. Mas já assegura o atendimento mínimo sem risco de desabastecimento. E tampouco para o Brasil, já que o Rio Grande do Sul é um Estado que importava produtos dos outros Estados. Vinha produtos do Paraná e de Santa Catarina para cá para ajudar no consumo e o Rio Grande era grande exportador também. Então, essas equações vão equilibrar. A gente já não vê mais um período, um perigo de desabastecimento local. Pode haver, sim, comprometimento de abastecimento por questões logísticas e aquelas coisas. Olha, nós temos, infelizmente, 116 mortes, 143 desaparecidos ainda e tem 327 mil pessoas desalojadas, 80 mil dentro de abrigos. Sabe? Então, você tem também uma dificuldade de que a mão de obra volte integralmente nas plantas. Mas, voltando a funcionar, isso já dá, pelo menos, a segurança de que não vai faltar comida para as pessoas. Então, esse é o ponto, a gente sabe que é difícil, não é agora também, não é que termina, se apareceu o sol amanhã, termina o problema. Esse é um problema de um ano inteiro. Mas, vamos cuidar para que isso seja resolvido e o fato da retomada garante que a gente tenha, pelo menos, o produto minimamente necessário para abastecer o Rio Grande do Sul. Há pouco a gente ouviu o César falar sobre risco de alta do preço do arroz. A carne vai subir no Brasil em função de todos esses impactos? A segunda pergunta que eu também faço é impacto em exportação. Você mencionava a relevância da exportação do Rio Grande do Sul para essas proteínas. Sim, ela vai ter um pequeno impacto. A gente tem algumas empresas fazendo hoje, mantendo um pouco da exportação, mas uma empresa me relatou hoje que para fazer, chegar um contêiner no porto, tem que fazer 420 quilômetros a mais do que os 180 que fazia normalmente. Veja que é um esforço sobre-humano, de custo e tudo mais, para garantir contratos, para tentar deixar minimamente, manter o fluxo. Mas vai ter impacto nas exportações, sim. O Rio Grande é um grande exportador de carne de aves, grande exportador de carne suína também, segundo o maior exportador de carne suína. Isso vai ter reflexo nessa balança, mas lógico, a priorização nesse momento é manter comida na mesa dos brasileiros. Quanto ao preço, a gente espera que no Brasil não tenha tantos impactos. Naturalmente que essa quantidade, que o Rio Grande do Sul pode demorar um pouco mais para recuperar a sua produção, ela vai ser buscada nos outros estados. E além da oferta e da demanda, ela acaba tendo pequenos reflexos pontuais. Mas não é nada que vá fazer uma explosão de preço nas prateleiras, salvo especulações. Que não é do nosso setor, tenho certeza. E eu tenho certeza que maior parte do varejo brasileiro também não vai dar razão para especulação nesse momento, que é um momento de muita ajuda e colaboração dentro do país. Muito bem. César, dentro desse cenário em que a gente está aqui observando a sua fala em relação à infraestrutura, logística, e o Santinho de alguma maneira confirma tudo isso, quando ele diz que as exportações de proteínas podem ser impactadas lá no Rio Grande do Sul. A minha pergunta para você é, a soja é bastante importante no Rio Grande do Sul. O Itaú BBA vai revisar para baixo a produção nacional, a estimativa, e qual é o segundo maior impacto de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul para o agro? Sim, Kellen, a gente deve revisar para baixo, nosso número aqui é que uma perda potencial adicional, potencial talvez de 3 milhões de toneladas, pensando no que não foi colhido, pensando se tudo isso eventualmente virá perda, a gente sabe que os impactos foram diferentes em regiões, nosso time lá do Rio Grande do Sul, nós conversamos hoje mais cedo com todos lá, e são bem diferentes o impacto até aqui, resta ver como é que vão ser essas chuvas dos próximos dias, mas sim a gente deve revisar um pouco para baixo, mas no caso da soja é importante lembrar, Kellen, que a gente ainda trabalhava, antes das chuvas, com o Brasil tendo colhido na safra 23, 24, 153 milhões de toneladas de soja, isso junto com as 50 que a Argentina vai provavelmente colher, ainda significa no mundo entre 16 e 18 milhões de toneladas de soja, a mais em relação ao ano passado, então essa redução que a gente provavelmente deve fazer, ela não muda a história substancialmente da soja para um cenário mais apertado, ela diminui um pouco o resultado aqui da safra brasileira, mas também não substancialmente, lembrando que quase 80% da soja no Rio Grande do Sul já estava colhida, mas sim, tem algo a mais aí para ser reduzido nos números que a gente vinha trabalhando aqui, então esse é o principal ponto, eu destacaria o segundo setor, acho que o arroz, a soja são os mais importantes, o milho preocupa pouco, grande parte da primeira safra já tinha sido colhida também, no contexto nacional, e sobretudo com a safrinha vindo muito bem, na maior parte dos estados, não é um grande problema, talvez uma redução adicional de 500 mil toneladas, numa safra de 122, 123, que é o que a gente trabalha, não é tão preocupante, eu adicionaria mais as proteínas mesmo, a depender do tempo, o que a gente vai ver para tudo se restabelecer, eventualmente a reconstrução também das aves matrizes, tudo isso não é só o ciclo de alojamento do pintinho até o frango, no suíno também, às vezes tem um ciclo um pouco maior, desde os leitões, então isso a gente ainda não tem muito claro, o Rio Grande do Sul é importante em suínos, 17% da produção nacional, então esses setores preocupam, eu colocaria também o leite, também pela relevância do estado, como uma cadeia que pode ter alguma redução aí na margem, mas que pensando mais adiante, a gente tende a ver uma normalização disso, então, o principal, o arroz, o trigo, felizmente, apesar da relevância de 45% do estado, não tinha sido plantado ainda, não tem aqui perdas, não foi plantado, e as proteínas também, junto com a soja que você comentou. Muito bem, gente, eu quero agradecer demais, Ricardo Santin, César de Castro, por estarem conosco nesse momento, tão delicado, trazendo as informações mais relevantes possíveis, para ajudar a nossa comunidade, a nossa audiência, Santin, desejo a você um bom fim de semana, e eu sei que você está em Porto Alegre, um lugar que está passando por essas dificuldades, fica aqui a nossa palavra também, de solidariedade para todos aí do estado. Obrigado, Kellen, eu saindo daqui da entrevista, vou ajudar um abrigo aqui perto, tem dois aqui perto da minha casa, mas eu quero dizer para nossos ouvintes, espectadores, que o nosso setor está fazendo o seu melhor, para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros, nós vamos continuar aqui resiliente, lutando, o César colocou bem, às vezes a extensão é um pouco maior, mas a gente está aí, vai deixar, não vai ninguém passar falta de produto, porque o setor já está se recuperando, e vamos conseguir fazer isso com muito esforço. Um abraço aí para todos, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, a gente sabe da força do campo, vocês já deram exemplos de muito bem sucedida logística, e enfrentamento das adversidades na pandemia, eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Obrigada, Santin. César, César, sua palavra final. Muito obrigado, Kélia, só te agradecer, dizer também que nós aqui do Banco Itaú estamos bastante atentos e tentando ajudar ao máximo possível, não só nossos clientes com essa situação toda, que obviamente muitos foram atingidos, mas toda a população, assim como fizemos na pandemia, nosso objetivo é tentar primeiro trazer luz para essas pessoas que foram muito atingidas, e ficamos à disposição aqui de você e de todos como pudermos ajudar. Da mesma forma, César, obrigada pelas informações, obrigada pela companhia, fiquem bem, se cuidem, até a próxima, gente.